E aí pessoal, Zef Produções aí, com mais um novo vídeo. E né pessoal, estamos vendo aqui uma parreira da uva Niagra, nome científico, Vitz Labruscas Niagra. Muito cultivada no Brasil, pelo seu sabor bacana aí. E é uma das melhores uvas aí para se cultivar em casa pessoal. E também estamos vendo aí no vídeo, uma rolinha roxa, uma das aves bem adaptada ao meio urbano, com seu nome científico de Columbidae. É isso aí pessoal, do latim, né? Esse querido e lindo nome. Você pode ver aí que é um animal bem dócil, né? Ele está em um ninho e ele nem voa assim. Então eu me aproximei muito e é uma coisa bem bacana pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí